Vamos começar o segundo bloco do Agromotor Brasil falando de uma novidade da Mahindra, uma colheitadeira que está em teste no Brasil. A mais alta tecnologia você acompanha no Agromotor Brasil. Veja uma novidade que só deve estar disponível no mercado daqui a três anos ou duas safras inteiras. Trata-se da colheitadeira de grãos AC12 da Mahindra. Essa máquina robusta faz parte de uma parceria com a Sampo Rosenblum. Ela já faz sucesso lá fora e agora, graças à Mahindra, está se preparando para entrar no mercado. E para isso, muitos testes estão sendo realizados. É uma colheitadeira produzida pela Sampo Rosenblum, da Finlândia. E uma empresa que já foi parcialmente adquirida pela Mahindra. E como faz parte do portfólio da empresa no mundo inteiro, por que não aqui no Brasil? Então, nós trouxemos a primeira máquina para cá. Estamos apresentando aí no Agrishow, pegando percepções aí de clientes. Mas nós temos já um plano bastante estruturado para essa máquina durante os próximos anos. Ela vai iniciar os testes de avaliação, vamos ver o comportamento dela em diversas regiões do país. Vamos fazer as alterações necessárias para que ela tenha o melhor desempenho possível dentro das nossas condições. E a partir daí, iniciamos o processo de nacionalização. Esse processo de nacionalização, logicamente, requer uma validação muito forte. E aí, por isso, a gente não deve começar a comercializar a colheitadeira agora, mas sim depois de todas as avaliações que a gente estima em dois a três anos. Dois a três anos, então, que o público vai ter acesso a essa robusta máquina. É, exatamente. É robusta porque essa foi uma das razões que a Mahindra adquiriu parte da Sampo Rosenblum. A gente tem uma característica já nos tratores de bastante robustez, um trator que foi projetado realmente para o trabalho pesado. E a colheitadeira da Sampo Rosenblum tem essa característica. E isso chamou a atenção da Mahindra e provocou essa joint venture com eles. Mas, por enquanto, o Agromotor Brasil já adianta alguns detalhes. Essa colheitadeira classe 5 possui seis agitadores e terá o conteúdo do tanque de grãos em aproximadamente 7.600 litros. E uma das empresas que marcou presença na Campo Grande Expo foi a New Holland, que está fazendo sucesso aqui na feira, né? Parece que você já chegou aqui fazendo sucesso mesmo, né? Vendo a compreensão. Sim, a gente teve a oportunidade de fechar um bom negócio e a feira está proporcionando à empresa MS Equipamentos, que é a concessionária New Holland para Campo Grande e região, apresentar o que a gente tem de melhor para o campo, para o produtor rural, de forma a contribuir para a rentabilidade dele no campo, né? Essa aqui é a CR, a máquina consagrada, que nasceu já com dois rotores e tem uma performance no campo fantástica. Isso mostra a força do segmento, né? E vocês trouxeram outras máquinas. Como é que está aqui o stand da New Holland? É, nós trouxemos aqui também o T8385. Foi o primeiro trator de alta potência nacional. Foi a New Holland, é pioneira nesse segmento. Estamos aqui com ele apresentando também o 7630, que é um trator líder de venda. A região pantaneira usa muito, um trator robusto, forte e resistente. A linha de pequenos, de pequeno porte também, que é o TL, o TT, para atender também ao pequeno, não só o grande, mas ao pequeno produtor também, com tecnologia, e garantir a sua renda, né? A sua rentabilidade no campo. Depois do intervalo, viaja conosco na expedição que foi em busca do início do Brasil. Já voltamos. Tchau, tchau. Tchau.